E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, eu comecei aqui a minha mudança pra casa nova do canal. Isso mesmo, rapaziada! Chegou o momento da gente se mudar, então eu já comecei a mudar minhas coisas. Hoje já mandei instalar a internet, que geralmente é o principal, assim, quando eu mudo de casa, né? Porque eu uso muito a internet pra postar vídeos aqui pra vocês. E, mano, tô dando tchau aqui pra essa casa, né? Essa casa que fez história aqui no canal. A gente fez muita coisa nessa casa, esse escorregador aqui gigante, que eu também, sinceramente, não sei o que eu vou fazer com esse escorregador, rapaziada, porque ele até cabe na casa nova, sabe? Só que eu não sei se ele vai dar certo no esquema que é a piscina de lá. E esse escorregador aqui, mano, ele já tem história pra caramba, ele já tá bem usadinho, sabe? Vou até mostrar aqui pra vocês uma coisa nele que aconteceu no último ano aí, ou que foi acontecendo, né? Que o escorregador, mano, eu tava achando até uma vez que ele ia cair, pra vocês terem uma ideia. Porque, ó, tá vendo isso aqui, ó? Não sei se vocês conseguem ver. Cupim, rapaziada. Tem cupim na madeira do escorregador. E se você olhar aqui, ó, ele tá até meio tortinho, mano. Ó, ó, presta atenção nessa perna dele aqui. Vocês tão vendo que ela tá meio assim? Meio puxada pra dentro? Então, mano, eu não sei não se esse escorregador consegue ser desmontado e montado de novo, sem precisar trocar algumas coisas ou diminuir o tamanho dele. Começa por aí, né, mano? Essa questão de mudança é um negócio louco, assim, envolve muita coisa. Outro problema que eu tô aqui pra fazer a mudança é levar as motos, né? A gente tem aqui, ó, a Titanzeira, a CB1000 e a XJotona, que ainda não foi embora. Mas essa XJotona aqui, ela vai ser entregue em uma loja, porque o ganhador dela, do sorteio, preferiu o valor da tabela FIP. Então, ela vai ser vendida pra uma loja, acho que aqui da minha cidade. Mas, por enquanto, ela tá com a gente, essa XJotona aqui. Aqui na sala, mano, se vocês olharem direito, já tá aquele negócio que lembra muito quando eu acabei de mudar pra casa, que é o eco. Eco! Olha o eco que dá, rapaziada, quando você tira sofá, quando você tira as coisas da casa, né, mano? Dá muito eco. Ó, aqui, ó, não tem mais nada, né? Tem uma escadinha aqui, que não sei pra que que serve. Essas caixas aqui, ó, estão tudo vazias, não tem nada. Tem esse motor aqui, que eu não sei o que que eu faço com ele. Esse motor aqui é o motor da CG 2003. É o motor que tava na Today. Um motor que, quando eu comprei a Today, veio com esse motor. Esse motor aqui, ele é muito antigo aqui comigo, sabe? Eu acho que eu já tenho esse motor, mano, já tem uns dois anos, por aí. Porque a primeira vez que a gente trocou o motor da Today, foi tirando esse motor aqui. Então, esse aqui é o motor que veio com a Today quando eu comprei. Lá na época pré-histórica, né? Na época pré-histórica, porque a Today é velha, hein, mano? A Today fala pra você, já tô com ela papo de seis anos. O motorzinho dela tá aqui e eu não sei o que que eu faço, mano, ó. A roda que vem na Titan e eu não sei o que eu faço com esse motor. Eu tô, nossa, eu tô perdido, mano. Aqui da sala eu já levei os sofás, né? Vocês viram que os sofás não tão mais aqui. Ó, não tem mais nenhum sofá aqui. Tipo, ficou um barulhão aqui de eco do caramba. Mano, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas mudança é um negócio, assim, drástico, tá ligado? Ó, tem que levar ali ainda a carretinha, tá ligado? A carretinha, não sei como fazer. Até nem com essa carretinha, meu Deus. Faz tempo que eu não preciso usar essa carretinha. Eu tava pensando até em arrumar um estacionamento pra ela, não sei, mano. Porque ela ocupa vaga de carro, né? Ela é enorme, tá ligado? Ela é enorme. Se for ver mesmo, ela é quase do tamanho aqui, ó. Dualde, né, rapaziada? A caminhonete não tá aqui, porque foram levar algumas coisas. Já estamos levando algumas coisas, né? Vocês viram que praticamente tudo, né? Na verdade. O sofá já foi, a TV já foi, o painel já foi. O principal que falta pra me levar aqui é minha cama e meu computador. Só que isso só na hora que a internet estiver instalada. Que provavelmente vai ser hoje. Provavelmente vai ser hoje ainda, mano. Aqui em cima, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui em cima. Tipo, pra vocês entenderem como é que tá aqui em cima, né? Vocês lembram, né, o jeito que tava aqui um tempo atrás. Que tem aqui o quarto de visita. Esse aqui, ó, que é o quarto de visita. Tá trancado? Ô, meu Deus. Mas a cama que tinha ali foi tirada, sabe? Esse outro quarto aqui, ó, também, ó. Não tem mais nada, tá ligado? É um jeito que você entrega pra imobiliária. O meu quarto tem as minhas coisas ainda. Meu quarto tá normal, tá ligado? Tá normalzinho meu quarto, mano. Minha cama aqui, meu computadorzinho ali. E tá tudo aqui, sabe? Eu só levei algumas placas do YouTube ou coisa do tipo. Então, o que nos resta agora é finalizar aí a instalação na internet. Pra gente pegar e poder ir pra lá. Eu não sei, mano, se eu já mostro a casa pra vocês no próximo vídeo. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários. O que vocês acham? Vocês acham que eu já devo mostrar essa casa? Se esse vídeo aqui bater 10 mil likes. Isso mesmo? 10 mil likes, né? Eu vou ser modesto. Eu já mostro a casa nova. Então, arrebenta o dedão no like aí. Tem uma placa minha aqui que faz tempo que eu não vejo ela. Essa aqui, se eu não me engano, eu tava lá na casa dos meus pais, mano. Tá ligado? Ó, o carregador aqui pro Uno, né? Pra mim isso a gente tem que reviver o Uno, né, rapaziada? Alguns capacetes aqui. Eu tirei os outros, né? Tirei os outros capacetes. Ó, a chave da casa nova. Controlinho. Tá tudo aqui já, né, mano? O moleque tem mais chave dessa casa nova. Eu nunca vi tanta chave na minha vida. Igual eu vi na hora que eu peguei a chave da casa nova. Vocês não têm noção. Outra coisa que aconteceu aqui durante a mudança que eu até citei em alguns vídeos foi que o meu carro não tava entrando na garagem de lá. Isso mesmo, mano. Meu carro não tava entrando na garagem de lá. Tipo assim, eu senti assim que ele ia raspar, tá ligado? Ele até deu uma raspadinha, mas eu já voltei o carro pra trás e não entrei. E aí, eu tive que pedir pra um cara ir lá arrumar a calçada pra pegar e conseguir entrar com o R8, mano. Vocês tão vendo que loucura que é mudar de casa. Tipo, tudo conspira a dar trabalho, mano. O R8, tipo assim, ele é baixo, né, mano? Olha a altura dele, rapaziada. Tipo, mano, ele pega mesmo, velho. O bichão é no chão. E aí, na hora de entrar, pegava bem no meio, assim, tá ligado? Mas foi resolvido também, graças a Deus. Ó, vamos dar uma esquentadinha nele. Porque ele tá parado aqui, mano. E tá um tempinho frio aqui em Londrina. E o motor, mano, chega a ficar congelado. Ó, vamos colocar aqui a chave pra ele dar uma ligadinha, né? Dar aquela esquentada na nossa nave. Mano, isso aqui foi um mega sonho. E a gente realizou. Você tá maluco, filho. Top demais, tá ligado? Aí, esse é o ponto start dele. E lá na Casa Nova, mano, tipo, tem um lugar muito especial pra R8. Vocês vão gostar, sabe? Tipo, a garagem de lá é muito louca. Muda bastante daqui. Porque aqui, tipo, o espaço é bem pequeno. Acaba que não cabem mais que três carros, né? Ó. R8, então, berrando. Um carro do lado. E, no máximo, outro ali, ó. No portão, colado, sabe? Então, tenho certeza que vocês vão curtir a Casa Nova já pela garagem, sabe? A garagem, o fundinho ali. Vocês vão curtir, mano. A nave tá quente, tá ligado? Agora, o que me resta é voltar pra correria aqui. E deixa aí nos comentários se vocês querem que eu já posto vídeo mostrando a Casa Nova. Comecei minha mudança. Bora que bora. Logo, logo eu tô de volta. Fica ligado aqui no canal. E, bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu e fui!